7 Passos para o Marketing de Arquitetura Eficiente É só você continuar assistindo o vídeo Primeiro, produza conteúdo relevante para o seu público Não há nada mais eficiente do que a produção de um conteúdo relevante no ambiente online Por meio de textos, infográficos e e-books, publicações nas redes sociais, vídeos ou qualquer outro tipo de material O arquiteto é capaz de conquistar novos clientes enquanto tira as dúvidas deles Invista nas redes sociais com foco em imagens Textos ricos em informações e experiências são extremamente valiosos para seus clientes e potencial Mas a verdade é que, em uma área como a arquitetura, na qual o principal elemento de atenção é a questão estética Uma fotografia bem tirada vale muito mais do que qualquer tipo de conteúdo Marque presença nos eventos mais importantes Não é só no mundo online que é possível fazer uma divulgação eficiente e que gere resultado É essencial que o arquiteto marque presença nos eventos importantes do meio Tanto para humanizar seu contato com o mercado, quanto para fazer networking com grandes nomes da área Saiba trabalhar o seu marketing de indicação Uma indicação de um cliente vale ouro Afinal, não há ninguém melhor do que uma pessoa que já contratou o seu serviço Para falar sobre a qualidade do resultado final e do atendimento ao longo da execução do projeto Por isso, apesar de ser considerada uma técnica ultrapassada por muitos O marketing de indicação pode ser uma arma secreta em momentos de dificuldade Quinto, entregue muito mais que o esperado Para que o arquiteto seja realmente valorizado por seu cliente, é preciso entregar muito mais do que foi prometido no contrato assinado por ambos Não se trata de gastar mais do que estava previsto no orçamento De realizar serviços extras ao longo da realização do projeto Ou nenhuma outra estratégia que possa prejudicar o lucro durante o desenvolvimento do trabalho Sexto, use o atendimento como estratégia de fidelização Quem foi que disse que marketing é uma estratégia que deve ser adotada pensando apenas na aquisição de novos clientes? Muito pelo contrário, ele também pode e deve ser trabalhado com os que já foram conquistados Afinal, é muito mais barato e vantajoso o arquiteto trabalhar com pessoas que ele já entende e que tem certa confiança em seu trabalho E sétimo, ofereça o pacote completo para o seu cliente Além do projeto arquitetônico, ofereça ao seu cliente o estrutural, o elétrico e o hidro sanitário Invitando a ele um bater de pernas desnecessário e fortalecendo assim ainda mais a indicação do seu trabalho Gostou das dicas? Inscreva-se no nosso canal e até a próxima!